O que é o santo? Tá melhor para assistir o anúncio. Anúncio é isso. Anúncio é isso. Anúncio é isso. Para a notícia. Anúncio é isso. Ana tá vendo? Ana tá vendo? eu gosto de ver algo que sonho, nem é gripe é esse? esse ar esse ar viu? como é que sai? Miga citron Põnipeta Abra aqui, mãe. Abra aqui. Abra aqui, Matheus. Cadê a boboa? Ávore. Que árvore estranha? É esse. Minha árvore é esse. Você desligou o telefone na minha cara. Desligou o telefone na minha cara. Você. Não fez alterando nada. A gripe é esse. Essa tosse é meu rígido. E a Thaís. E a Thaís da Seara. Que eu cuido dela. Tchau. Ai. Ai. Guarda essa coisa. Desculpa. Ai. Ai, mamãe. Não, 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 não. Alô. É, Thaís? Que tal você tá fazendo aqui? Que tal vez o computador tava bem. Vê anúncio certo. Tá bom? Só um minutinho aí. Tá bom? Já ouviu? Já. Tchau? Tchau. 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 Eu vou no... Ih, já cobri Já atrasei Já atrasei, viu? Meu Deus, a loja tá depurada Peraí Ai, teve uma gripe da energia Vou tirar isso aqui Vou sentar Não vou falar Não vou falar, tá bom? Tá bom, eu vou Então, então, eu tô frio Eu tomo até gelado, não Só fica quentinho Quentinho, cara Ai, que quente Aham, vou colher Peru Peru Nega, vaca tuça Eu não entro nessa coisa Atu Esse É o nosso destino, cara O meu destino Comendo pizza Você cobre no sofá Você cobre no sofá